Oi gente, tá começando agora mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui com mais surpresas Bolas dos Minions Eu tenho seis aqui Vamos abrir? E olha só o que que veio Dessa bola Minion do Egito Vou deixar aqui do lado E dar mais uma Olha aí Um índio, um natural Gostei Vou pôr aqui Vou pegar a terceira bola Veio Veio O Surf's Up Minion Então vamos pra próxima Olha Vem um outro Minion aqui Um outro, vou deixar aqui Vê se tem uma toalha Então vamos pra próxima Oi gente Então eu voltei E vou abrir mais uma Uau Um Minion com uma estrela na cabeça Vou colocar aqui Para não falar os nomes Olha quem tá aqui O Gru Olha o Gru aqui Deixa ele aqui Deixa ele aqui Então vou falar os nomes Esse é o Egyptian Minion Linha do Tempo Ele é raro Tem o All Natural Minion Linha do Tempo Ele é comum Centro da Minion Do Férias Do Férias Comum também Best Boom Minion Também do Férias Opa Esse aqui é o Starfish de Minion Esse aqui é comum Raro Comum E o Gru É do Família É o Gru Pai das Meninas Ele é um pai De filhas adotivas Ele é marigudo E careca Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe seu like Inscreva no canal Ative o sininho E as notificações Tudo é muito importante Grande beijo E tchau